A Dona Aranha subiu por um galho Veio a chuva forte, mas ela o segurou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha lá no alto já chegou Obrigada, amigos! O fazendeiro tinha um cachorro e Bingo era o seu nome B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O e Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cachorro e Bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O